Saúdo a todos com a preciosa e bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na vida conjugal há momentos de crise, o marido chateia a esposa ou a esposa chateia o marido. E uma coisa muito importante é procurar manter-se equilibradamente. Saber ouvir uma expressão dura sem retribuir com palavras duras também. Tenham sempre em mente palavras duras, ferem. Em Jeremias capítulo 18, versículo 18, está escrito que a língua fere. Portanto, pensemos antes de dizer uma coisa. Há mulheres com feridas emocionais profundas devido à rudeza, aspereza do marido. Há maridos feridos devido a suas mulheres ser temperamentais explosivas. Eu vou citar dez frases que podem gerar morte a um casamento. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito que na língua está o poder da morte e também o poder da vida. Primeira frase que pode gerar morte a um casamento. Você não presta para nada. Segunda frase. Você me faz sentir pior. Terceira frase. Eu não te perdoo. Quarta frase. Não te amo. Quinta frase. Você é chato. Sexta frase. Não senti tua falta. Sétima frase. Você não tem jeito. Oitava frase. Você me decepciona. Nona frase. Você sempre erra. Décima frase. Maldita hora que casei com você. São frases que geram morte a um casamento. Se controlem emocionalmente. Tenham o domínio da língua. Mesmo na hora da ira. Procurem se controlar. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, Ele disse que quem quer ver os dias bons, quem ama a sua vida, refreia a sua língua e seus lábios não falem enganosamente. Muito cuidado com esse espírito, de xingar palavras ofensivas, palavras que ferem. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra turpe. Se um dos cônjuges chega a falar duro com o outro, o que recebe aquelas palavras ásperas, se controle. Não retribua com palavras ásperas também. Deixe passar, depois que passar, que o nervosismo passar, aproxime-se do cônjuge que te ofendeu. E diga-lhe, apesar de tudo que você falou, ainda podemos conversar. Vamos nos assentar. Lembrando que discussão, troca de farpas, essas coisas não produzem. Mas um bom diálogo é edificante. No próximo vídeo, eu vou falar das dez frases que dão vida a um casamento. O Senhor continue, vos abençoando.